Oi, pessoal. Então, nesse último vídeo dessa parte da nossa aula, a gente vai falar agora sobre recursão. Linguagens funcionais, como a gente já comentou, não tem laços, né? Como é que você faz alguma coisa de maneira repetitiva se a gente usa recursão? Então, a gente já fez uma primeira implementação de fatorial usando aqui listas, né? E a função produto que a gente viu que já existia. Mas como a gente implementaria diretamente o fatorial, né? Normalmente a gente faz fatorial, é bem comum, normalmente, né? A gente vai fazer o fatorial, aqui de fatorial 2, uma versão recursiva do fatorial, né? Bom, o tipo do fatorial 2 vai ser o mesmo, né? Recebe um integer, desenvolve um integer, recebe um número, a gente quer que ele responda a mesma resposta do outro, né? O resultado tem que ser o mesmo. Mas como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente pode tentar fazer é usar a implementação recursiva, usar os guards que a gente já estava acostumado, né? Então, se o fatorial de n, né? Se o n for igual a 0, então o fatorial de 0 é 1. Então, se o n for igual a 1, por exemplo, a gente sabe que é 1 também. Até onde a gente vai com isso, né? A gente pode botar se o n for igual a 2, o fatorial é 2, mas não é legal, né? Então a gente faz um caso base. Qual que é o caso base? É o caso onde é pequeno o suficiente para a gente resolver na unha, a gente resolve na porrada. No nosso caso, é 0, né? O 0 é o fatorial base que a gente quer usar. Se não, se o n, a gente usa aqui o Wwise, né? A gente está acostumado. Se o n não for igual a 0, então o resultado fatorial é igual ao n vezes a chamada recursiva. De n menos 1. Vou botar aqui os parênteses e pronto. Então, faltou aqui o... Só que a gente já tinha comentado também que se fosse por igualdade, quando a gente está usando o guards, né? Que é o tipo de caso que eu estou usando aqui. A gente poderia fazer isso direto no parâmetro da função. E com isso a gente simplificar um pouquinho a implementação. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Fatorial de 2 de 0 é 1. Se não for 1, se for n, e eu não sei quanto que é n, aí o resultado é o fatorial de n vezes fatorial de n menos 1. Então a gente tem uma implementação agora recursiva de fatorial. Que ordem que ele vai avaliar aqui essas funções? Na ordem que aparece. Então ele primeiro vai ver se é 0, senão ele vai usar o caso geral. O que nos faz colocar sempre o caso base como o primeiro caso aqui. A gente precisa ter o caso base aqui, porque ele vai avaliar. Se não for o base, ele vai para o caso geral. Então a gente tem aqui uma função que roda o fatorial. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de algo chamado recursão de cauda. O que é recursão de cauda? Recursão de cauda é quando a gente consegue executar uma função recursiva em espaço constante. Você não aumenta a pilha de execução. Mas em rasca, a execução das funções é um pouquinho diferente. Então quando eu estou falando de chamar, por exemplo, fatorial 2 de 3, o que ele vai fazer? O Haskell, cada uma das linhas aqui não é uma função que eu estou declarando, é uma declaração matemática. Eu disse que fatorial de 3 é igual a 3 vezes fatorial de 3 menos 1. É a implementação que eu estava aqui em cima. Ele substitui. Mais sobre isso de computação por substituição na aula de cálculo lambda. Mas, ele substitui. Bom, eu vou continuar substituindo. E agora, como é que eu substituo esse cara? Esse aqui é igual, como é que eu calculo? Fatorial 3 menos 1 é igual ao fatorial, é igual a m, que é 2 vezes fatorial de 1. Substitui de novo. É igual a 3 vezes 2 vezes 1 vezes fatorial de 0. E, finalmente, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2, vezes 1, vezes fatorial de 0. Opa, a definição aqui diz que fatorial de 0 é 1. Não, ele vai substituir por 1. Pendo justo, aqui são todos fatorial 2. O nome da função que eu estou usando é fatorial 2. E aí, ele vai calcular o valor dessa expressão. Então, o cálculo em Haskell é por substituição e não por a recursão. É por substituição, então ele vai fazer uma expressão desse jeito. E não por chamadas recursivas que aumentam a pílida de execução. Então, você aumenta aqui o espaço de expressões que você está guardando na memória, de fato. Mas não a pilha, né? Então, por isso, em Haskell, você não tem estouro de pilha, né? Pode acabar a memória, pode fazer alguma coisa que acaba a memória, sim. Mas você não tem um estouro de pilha, né? Vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo que é muito comum de fazer recursivo é a função de máximo divisor comum, né? O MDC. O MDC, matematicamente, ele é muito fácil de transformar na implementação em Haskell. Qual que é o tipo dele? Ele recebe dois inteiros e devolve um inteiro, que é o máximo divisor, entre dois números. Muito bem. O MDC de A e B, se o B for zero... Então, de novo, estou usando pattern matching aqui, né? Então, é A. Se não, vai ser o MDC de A e B, vai ser o MDC de B, A, mod, mod, B. Então, o que acontece se eu fizer, por exemplo, MDC de 48 e 18? Vamos seguir os passos que ele vai fazer para avaliar. Vai ser MDC de 18 e 12. E depois vai ser MDC de 12 e 6. Depois, MDC de 6 e 0. E, finalmente, vai dar como resposta 6. Qual que é a diferença dessa que eu fiz para o fatorial que eu tinha feito antes? A diferença é que, nesse caso, eu não preciso do valor anterior para calcular o valor final. Aqui, eu preciso guardar o valor de N para multiplicar ele para o resultado que vai dar uma fatorial. Nesse caso aqui, a gente tem o MDC direto como resposta. Então, veja que ele roda em espaço constante. Não vai crescendo a expressão igual aconteceu com o fatorial, né? A gente tinha antes que a expressão ia crescendo. Isso aqui é muito parecido com o que acontece quando a gente tem recursão de cauda, ou tail recursion, em inglês. Então, em Haskell, apesar de não ter, tecnicamente, tail recursion, quando a gente faz uma chamada de cauda, isso sim existe, uma chamada de cauda que é a última coisa que você faz na sua função. Aqui, qual que é a última coisa que eu faço na função? É fazer uma multiplicação. Aqui, qual que é a última coisa que eu faço na função? É fazer uma chamada recursiva. Essa é a chamada de cauda, caudal, né? E essa aqui não é. Quando a gente tem uma chamada de cauda, ele roda em espaço constante, esse cara aqui não. Não confundir com tail recursion, que acontece em outras linguagens, né? Cujo, a maneira de avaliação é um pouquinho diferente, mas o resultado, no final dos contos, é parecido. Aqui eu rodo em espaço constante e aqui não. Tá legal? Bom, falamos tudo isso por quê? Porque eu quero falar sobre recursão em listas. Imagine que eu quero fazer uma função, uma função sum de listas, lembra? Somada todos os elementos de uma lista. Agora, eu quero enfrentar a minha própria. Soma lista. Ela recebe o comparado com uma lista xs. Vamos definir o tipo de soma lista antes? A minha função recebe uma lista de as e devolve o a, que é a soma de todos os as. Esse a, para poder somar, eu preciso saber alguma coisa a mais sobre ele. Então, eu vou incluir uma restrição de tipos aqui. Esse a precisa ser um número, né? Eu quero somar. Então, na verdade, não precisa clicar em parênteses. Eu vou tirar. Então, eu sei que é um número. Qual é que a soma da lista xs? Bom, a gente já fez uma versão com compreensão de listas. Agora, eu quero fazer com uma versão que o paro permite. Então, eu posso falar, olha, se a lista que eu estou recebendo for uma lista vazia, então, a soma dos elementos da lista vazia é zero. A soma é zero. E, por outro lado, o que eu recebi aqui não for uma lista vazia, eu quero somar o primeiro elemento e fazer uma chamada recursiva para somar o resto. Como que eu faço o pattern matching para pegar o primeiro elemento? A gente usa o cons, aqueles dois pontos que a gente tinha visto antes. Então, eu tenho aqui o primeiro elemento. Eu x, a cauda da lista, xs, e eu falo, a soma da lista vai ser x mais a chamada recursiva, soma a lista, de, do que sobrou. Então, eu tenho uma versão recursiva que faz o cálculo da minha, da soma dos elementos da minha lista. Ah, poderia ter uma implementação alternativa desse jeito aqui, ó. Soma a lista xs igual a head de xs mais soma a lista de tail de xs. O que ele está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Pega o primeiro elemento da lista e soma com a soma que sobrou da lista, sem o primeiro elemento. Eu estou fazendo isso aqui direto, usando o pattern matching. Primeiro elemento, último elemento. Ah, eu não estou interessado nos elementos que vêm depois. Pode colocar um, tá, não quero aqui. Não estou interessado no primeiro elemento. Pode colocar um underscore aqui, né. Vamos ver um exemplo de quando que isso pode ser utilizado. Então, vou apagar esse cara aqui. Vamos dizer que eu quero agora fazer a função novamente que calculo o tamanho. Tamanho 2 agora. Recebe uma lista de as, pouco me importa qual que é o tipo do a, e eu quero devolver o inteiro com o número de elementos que essa lista tem. Vamos fazer a versão recursiva com pattern matching. Então, tamanho 2 de uma lista vazia é 0. Não preciso nem fazer nada, para resolver. Tamanho 2 de uma lista que não é vazia. Bom, se a lista não é vazia, ela tem o primeiro elemento aqui, que pouco me importa qual que é, e tem a cauda da lista. Vai ser 1 mais tamanho 2 de xs. Então, está aqui implementado uma função que pega o tamanho de uma lista. Para cada elemento, e eu não me importo qual que é, eu somo 1 mais o que sobrou, o tamanho do que sobrou. Pega a cabeça, contou 1, coloca o tamanho do reto, soma. E faça essa chamada recursivamente. Bom, eu quero fazer agora o produto dos elementos da lista. Bom, produto, lista. Para fazer o produto, eu tenho que saber que os elementos são um número, eu tenho como fugir, porque eu quero multiplicar. Tenho os elementos de uma lista aqui, A, e devolvo o A, que é o produto. Então, produto, lista de xs, quando for uma lista vazia, qual que é o produto dos elementos de nenhum elemento? Bom, a gente vai definir como sendo 1, né? Porque se não for 1, o negócio começa a ficar um tanto esquisito. Porque aí, se eu colocar 0, o resultado vai dar 0. Vamos assumir que é 0. Então, um produto lista de uma lista que não é vazia, que tem x como cabeça e xs como cauda, vai ser x vezes o produto do que sobrou da lista, xs. E já estão começando a notar uns padrões aqui. Olha essa função. Olha a função fatorial. Olha essa função. Olha a função tamanho 2. E olha agora a função produto lista. Todas elas têm a mesma cara. Todas elas são muito parecidas. E não é à toa que este padrão de percorrer listas desse jeito, ele é tão repetitivo que ele foi abstraído com uma função de mais alto nível, um fold, a gente vai falar isso na próxima aula, para que a gente não precise escrever tudo isso o tempo inteiro. É uma maneira muito mais resumida de abstrair esse padrão de recursão que a gente está fazendo aqui. Está legal? Bom, só para finalizar então agora, vou fazer aqui uma outra implementação para vocês verem como fica bonitinho. É a implementação do QuickSort. Você já deve ter ouvido falar do QuickSort. QuickSort é um algoritmo que ordena números. Então, o QuickSort vai receber elementos que podem ser comparados. Então, ord. Ele vai receber uma lista de A e vai devolver uma lista de A. Como que eu implemento o QuickSort em Haskell? Bom, o QuickSort vai receber uma lista. E se for vazia, está tudo certo. Está tudo ordenado, não tem que fazer nada. Se não, eu vou receber uma lista que tem aqui o primeiro elemento e o resto. E aí, como é que funciona o QuickSort? QuickSort funciona pegando um dos elementos da lista, seja ele qual for, vamos dizer que é o primeiro, e usa ele como pivô. E ele pega todos os elementos da lista que são menores do que esse pivô e deixa de um lado, e todos são maiores e deixa do outro. Então, vamos fazer isso aqui. Então, menores vão ser todos os elementos, vou chamar aqui de E, de XS, todos os elementos de XS, onde E seja menor do que X, ou seja, eles são menores do que o pivô. Então, os maiores são todos os elementos de XS, onde eles são, o elemento E é maior ou igual a X. Então, eu tenho uma lista com todos os elementos menores, todos os elementos maiores. Então, a lista ordenada, no final das contas, vai ser todos os menores, como eles são menores, eles vêm antes, mais o elemento X, esse mais, mais, ele concatena a lista, né? Tudo junto com uma lista, depois a outra. Mais os maiores. Mas, espera aí. Aqui, eu só listei, né? Eu só filtrei os que são maiores e os que são os menores, mas eles não estão em ordem. Bom, então aqui está a chamada recursiva. Eu vou juntar esse cara com esse cara ordenado. Pego todos os menores, ordeno, coloco o X, pego todos os maiores, ordeno, coloco depois o X, e tenho a lista total em ordem. Então, está aqui o QuickSort em Haskell. Se vocês forem olhar, essa implementação de QuickSort em Haskell, ela é muito, muito concisa, muito pequena. Se você comparar ela com a implementação em Java, em Python, enfim, em outras linguagens, você vai ver que essa implementação, ela é bem curtinha, tá? Bom, tem mais exemplos de implementações recursivas e de como fazer pattern matching com listas na página. Deem uma olhada, façam os exercícios e, antes de qualquer dúvida, falem com a gente no nosso servidor do Discord. Até.